Olá pessoal, hoje eu estou aqui na casa do Júnior e montei a máquina dele. Como eu comentei com vocês, eu ia vir na casa dele, ele viu meu canal, gostou, morava próximo de mim e agendamos para mim vir cá cuidar da maquininha dele. Ele comprou as peças e pediu para mim fazer a montagem para ele. Está aqui, a máquina está pronta, tudo funcionando perfeitamente, ele escolheu as peças da máquina e eu vim para poder fazer o trabalho. Vou mostrar para vocês agora a máquina por dentro, como é que ficou. Sistema de watercooler, fiz com dois coolers, soprando e puxando. No teto, está com a refrigeração também. Repare que está bem silencioso, que eu montei o sistema controlando os coolers à parte. Nesse momento eu vou mostrar para vocês a foto de como ficou o cable management, que é a parte do lado de trás, certo? E aqui a parte da frente toda montada. Aqui em cima tem o sistema de controle dos fans, certo? Esse aqui é o cooler frontal, vou aumentar a velocidade dele. Aqui o cooler do topo, aumento também. E aqui o cooler de baixo. Certo? Aqui, olha. Olha o som como é que aumenta. Desligado. E ligado no máximo. Esse cooler de baixo tem uma rotação mais alta, que era o que veio no watercooler, mas nós resolvemos trocar para melhorar a refrigeração. E como ele está embaixo, a parte de baixo é mais fininha, dá uma diferença sim. Tem um filtro ali. Aqui é a frente da máquina. Reparem que quando eu desligo o cooler, o LED apaga. Certo? Está aí. Até interessados em contratar meu serviço, quem está aqui na região de BH Minas Gerais, pode contratar meu serviço. Para eu fazer o serviço pessoalmente para vocês, da montagem, ou venda da máquina, configuração, formatação, tudo. Qualquer serviço que precisar, é só entrar em contato comigo que eu faço. Certo? Da venda das peças, a montagem e formatação da máquina. Aqui, para vocês terem uma ideia, a temperatura 30 graus, a 31 do processador e 33 da placa de vídeo. Certo? A máquina está super fria e configurada do jeito que deveria ser. Tchau. Tchau. Obrigada por ter assistido o vídeo Clique em gostar, compartilhe e siga o nosso canal